Se assim como nós, eu e Dona Helda, você é um motociclista em busca de viagens incríveis, com segurança e estilo, o conjunto Nômade da Tex é a escolha ideal. Composto por jaqueta, calças e luvas, este conjunto foi desenvolvido com a mais alta qualidade para garantir proteção e conforto em todas as suas aventuras. E neste vídeo eu vou te apresentar esse lançamento da Tex que vai elevar a régua dos equipamentos de proteção. Vamos começar com a jaqueta Tex Nômade, que possui a modelagem tipo parca, mais comprida, manja, feita com materiais premium, incluindo poliéster Hipstop 600D, poliéster 1680D, neoprene e mesh fabric 3D. A costura é tripla, o que aumenta a durabilidade e o tecido possui um sistema MFI, microfibra inteligente. Ele é antifúgico, antialérgico, ajudando a evaporar o seu suor. A ventilação é garantida pelo sistema Artex com painéis posicionados estrategicamente no peitoral, nos braços e nas costas, que maximizam o fluxo de ar. A jaqueta possui 12 reguladores em cada braço e punho ajustável com velcro. Além disso, no braço esquerdo possui um Smart Pocket, um bolso discreto para cartão de aproximação ou aquele dinheiro trocado para o pedágio. O tecido elástico nas costas e nos cotovelos, somado a dois ajustes no corpo da jaqueta e os zíperes expansivos nas laterais, oferece máxima flexibilidade, se adaptando a qualquer tipo de corpo e oferecendo um conforto sem igual. A gola com acabamento interno e neoprene possui uma canaleta reguladora, permitindo que você personalize a jaqueta conforme as suas necessidades, garantindo proteção durante toda a viagem. Os dois bolsos frontais e um traseiro, além de espaçosos, possuem duplo fechamento em velcro e dobra, sem contar um bolso interno também resistente à água, aonde você carrega o seu celular ou qualquer documento importante. Se você gosta de se hidratar enquanto viaja de moto, um hidrobag pode ser instalado nas costas e uma canaleta interna facilitará a passagem de um cano para a hidratação. A jaqueta Tex Nomad possui duas camadas de forro interno removíveis, assegurando conforto térmico em qualquer condição climática. Além do tecido da jaqueta já ser constituído do sistema Stop Water, resistente à água, nós temos uma camada interna térmica impermeável, que mantém você seco mesmo sobre chuva intensa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, tanto uma capa de chuva interna como uma externa retém o calor do seu corpo. Por isso, eu uso muito mais uma capa quando eu estou motocando por uma cordilheira ou o sul do Brasil, do que em dias de chuva. Aliás, muitos amigos reclamam que capa de chuva não funciona, porque quando chega no hotel constatam que estão molhados. Só que é o seguinte, essa água não é de chuva não, é de suor. A segunda camada é o moletom removível, que é um show à parte. Além de grossa espessura, ele é caprichosamente desenvolvido para se usar separadamente da jaqueta. Não é um forro de jaqueta, é uma jaqueta à parte. Se de repente você vai sair para jantar e o clima virou, está mais frio, você pode ir com o moletom tranquilamente, porque o acabamento é topzera, com punho, com zíper, bolsos externos e até um bolso interno para o seu celular. Vamos falar de segurança reforçada? O sistema Shine são refletivos que melhoram a visibilidade noturna. E os protetores Evolutions, internos e removíveis, reforçam a proteção dos ombros, cotovelos e costas, oferecendo proteção superior nessas partes mais propícias a choques. Além disso, no ombro existe essa segunda camada de proteção externa, feita em PU, com acabamento carbonado. A jaqueta Tex Nômade é projetada seguindo tendências globais e está disponível nas cores preta, branca, azul e verde e preta e marrom areia. A costura tripla e o tecido elastano sanfonado, nas partes dos joelhos e na parte posterior da cintura, oferecem flexibilidade extra. O sistema Stop Water de impermeabilidade no tecido e o forro interno de capa de chuva, asseguram proteção contra chuvas e frio. Os protetores Evolutions, removíveis nos joelhos e nas laterais, garantem segurança adicional no caso de impacto. E assim como na jaqueta, o sistema Artex garante o fluxo dentro do conjunto e você pode controlar a entrada de ar na altura das coxas e nas canelas. Somando ao sistema de microfibra inteligente no tecido da calça, o piloto Igarupa se mantém fresco e seco, evitando desconforto durante a viagem. E uma sacada da Donatex é o uso de neoprene aplicado em partes ergonômicas, como essa faixa na altura da cintura, que oferece um conforto maior quando você está sentado na moto. Para aumentar o seu conforto e personalização da peça ao seu corpo, a calça possui ajustes na cintura e nas panturrilhas, permitindo um ajuste perfeito. Além disso, na bainha da calça você encontra ajustes expansores, que facilitam o uso com botas de cano alto. Arrematando essa peça incrível, existem dois bolsos com fechamento zíper na altura da cintura e outros dois bolsos nas laterais das pernas, com fechamento de dobra e velcro, posicionados de forma a facilitar a abertura quando você está sentado na moto com a perna dobrada. Ah, já ia me esquecendo, para aqueles dias de frio ou com muito vento, você pode acoplar a calça na jaqueta através desse zíper gigante que dá praticamente a volta no seu corpo. Você encontra as calças Tex Nomad nas mesmas combinações de cores da jaqueta. Fechando a linha Nomad, a Tex apresenta as luvas Nomads, que são feitas também com poliéster Hipstop 600D e neoprene, oferecendo resistência e durabilidade. Seguindo o padrão de costura tripla e os protetores Evolution nos dedos e nas partes superiores da luva, proporcionam segurança adicional. As luvas contam também com o sistema MFI, que ajuda a evaporar o suor, mantendo as mãos secas e livres de fungos e alergias. As pontas dos dedos indicadores possuem tecnologia Touch para facilitar o uso de dispositivos móveis. O neoprene e o tecido sanfonado em partes ergonômicas oferecem um conforto sem igual. E o design anatômico de punho alto apresenta dois ajustes para um encaixe perfeito e confortável. O conjunto Nomad da Tex é ideal para motociclistas que buscam segurança, conforto e estilo em suas aventuras. Com anos de experiência na criação e desenvolvimento de equipamentos de proteção, que utilizam tecnologia avançada, materiais de alta qualidade e design moderno, este conjunto Nomad chega no mercado para elevar a régua no quesito proteção e elegância, garantindo que você esteja preparado para qualquer desafio nas estradas em busca dos mais incríveis destinos. Viva a experiência única de explorar o mundo em duas rodas com o Conjunto Nomad da Tex. E para você que ficou até o fim deste vídeo, eu tenho uma oferta especial para te dar. Acessando o site www.tudoparamoto.com.br, você pode adquirir este equipamento com 10% de desconto usando o meu cupom GULGADIAS10. O frete é grátis para o sul e sudeste do Brasil e se você pagar no Pix, vai levar mais 5% off. A Tudo para a Moto é nossa parceira assim como a Donatex e vai te dar todo o suporte e garantia que você merece. Acesse o site e confira este equipamento hoje mesmo. E se você levar ele para a estrada, não esquece de postar uma foto nas suas redes sociais marcando o arroba Tex Underline Brasil e arroba GULGADIAS10.estrada. Eu vou fazer questão de repostar a sua foto no meu feed. Se você gostou deste vídeo e quer mais reviews de produto Tex, deixa seu like, comente o que você achou aqui embaixo sobre o Conjunto Nomad e compartilhe com seus amigos para que eles tenham mais segurança ao escolher viajar com um equipamento de qualidade e design topzera. Eu sou Guga Dias e te desejo boas estradas sempre.